Oh Jesus, que o exame Quem sabe faz tempo que você está pedindo Uma bênção, Santo Senhor Mas vamos conhecer aqui Aleluia Bênção, Santo Senhor Rio já faz tanto tempo Eu vejo o teu sofrimento Lá de maté Em teu rosto e você De joelhos começa a falar O Deus eu estou crescendo Eu não tenho mais força E em tal pragar Em ti, desse vale, meu Deus Vem me ajudar Aleluia Filho, eu estou aqui Filho, eu pedi socorrer Que fé no minha alma, amiga Filho, não vai perecer Filho, eu pedi levantar Agora mesmo nesse chão E a vitória de dor Te faço um vencedor Te faço um campeão Eu quero agradecer, meus amados Por Deus que nos faz campeão Aleluia E amém, que eu perdoe A vida do nosso Deus nos faz campeão Aleluia E eu sofri por te amar E eu sofri por te amar Sofri por te amar E eu sofri por te amar E eu sofri por te amar Fui condenado A uma sorte A espada de corte Até me transpassou Tudo isso eu sofri e vi só A provar o meu eterno amor E eu te amo, eu te amo E contigo eu estou E eu estou aqui E ali que me sobrou Dizendo minha alma, tua amiga Filho, não faz vencer E eu que te levantar Agora mesmo desistam Filho, a vitória te dou Te faço um vencedor Te faço um campeão Filho, eu estou aqui Filho, a vitória te sobrou Dizendo minha alma, tua amiga Filho, não faz vencer Filho, a vitória te dou E eu que te levantar Agora mesmo desistam Filho, a vitória te dou Te faço um vencedor Te faço um campeão Filho, a vitória te dou Te faço um vencedor Te faço um campeão Aleluia Filho, eu me estou aqui Você é assim a mais Então atua o Senhor Com a oportunidade A tua planilha